Foram registradas no fim de semana do ano novo quatro mortes a mais que o feriado de Natal. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, no Réveillon, 85 pessoas morreram nas estradas que cortam o estado de Minas. De acordo com a polícia, o número é menor se comparado ao ano anterior, quando 93 pessoas morreram nas rodovias. Ainda segundo o relatório, de 17 de dezembro até o domingo, dia 2 de janeiro, foram contabilizados 1.895 acidentes, sendo 714 deles com vítimas. O número de feridos chegou a 1.279. Na região do sul de Minas, a concessionária que administra a BR-381 realizou da zero hora do dia 31 de dezembro até a meia-noite do dia 2 de janeiro de 2011, 522 atendimentos. Foram registrados no período 103 acidentes com 44 vítimas leves, 5 moderadas, uma grave e uma morte. Já o balanço da Polícia Rodoviária Estadual apresentou o resultado positivo do trabalho desenvolvido pela corporação. No balanço comparativo, em 2010, apenas uma pessoa morreu vítima de acidente, enquanto este ano não foram registrados óbitos. Ano passado, 10 pessoas ficaram feridas, já este ano, apenas 4. Acidentes sem vítimas em 2010 foram sete e em 2011 foram contabilizados apenas dois. A operação Réveillon foi realizada do dia 30 de dezembro de 2010 a 3 de janeiro de 2011.